O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, H.U. Ufma, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, assinaram termo de aditivo ao convênio número 002 de 2019 com a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O convênio visa a execução de ações de serviços de saúde, ensino, pesquisa, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Para fazer atendimento à saúde, o hospital tem como gestor o município de São Luís. Hoje nós assinamos um aditivo do contrato vigente, do qual traz para o hospital um acréscimo financeiro de recursos que são federais, de ordem federal, para serem aportados ao hospital universitário para o seu custeio. Esse contrato é dividido em duas partes. Uma parte que é por produção, que é da alta complexidade, a exemplo dos transplantes, das neurocirurgias, cirurgias de coração, e a média complexidade, que ele é orçamentado, ele é fixo. Só que está defasado há mais de 10 anos. Isso vem penalizando e criando um déficit financeiro na nossa instituição, o hospital universitário, que poderia inviabilizar até o funcionamento da nossa instituição. O aditivo assinado no Palácio Cristo Rei, no centro de São Luís, atualizou as ações e o orçamento do H.UFMA para otimizar o funcionamento da estrutura do hospital. Um novo convênio, e nesse convênio são colocadas novas metas, mais metas, um quantitativo maior de metas, e as metas a gente entende produção. Então são mais pessoas que serão atendidas, são mais exames que serão realizados através de um aditivo financeiro, sim, que vem oriundo do Ministério da Saúde. O aporte financeiro oriundo do Ministério da Saúde se tornou possível com apoio e empenho nas tratativas pelo presidente da EBSER, Arthur Quioro, do reitor da UFMA, Nataliano Salgado, e do secretário de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, Eulvécio Miranda Magalhães Júnior. Nós fizemos uma avaliação muito criteriosa lá na secretaria, do pedido da Prefeitura de São Luís e da Universidade, através do Hospital Universitário, que é muito bem administrado, eu já o conheci, já vim aqui algumas vezes, e conferimos todas as contas, e realmente tinha uma defasagem para tornar o hospital sustentável do ponto de vista econômico, e ampliando o seu serviço, ampliando a oferta qualificada para os usuários do Sistema Único de Saúde no Maranhão, na região, e não só na capital.